Rapaziada, puxadinho domingo Os trinca aí, a roda tá feita Show de bola, galera Apareceu um trinquinho aqui, ó, tá por aqui, galera, ó Não é normal na região, não Não é normal na região, não é normal na região Rapaziada aí, ó, Ronaldo, Lima, Adriel Ó o Brunão aí, ó, só o Brunão Passarinhada aqui em cima, aqui, ó Pradoca, o Mec Mais passarinha ali, galera Carna-terra, tinga-ferro, azulão Trinca aqui, ó Só passarinha da top, galera Show de bola Tchau, tchau Tchau E aí, Tau Tchau Tchau Tchau